Vem, Espírito Santo de Deus Sim, Deus, vem neste lugar, meu Pai Vem neste lugar, Espírito Santo de Deus Jesus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chover Beça Vai chover Abra-se Jesus E vai chover Vai chover Abra-se o porto Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Mas esse é o sinal Que a Tua chuva vai descer Vai chover Vai chover Abra-se o porto Que a Tua chuva vai descer E faz chover Faz chover Abra-se o porto Dos céus Se perdimos Se perdimos Jesus virá Como chuva Descerá Sim Se perdimos Jesus virá Se clame Ele não chame Ele não grite Ele não chame Chame por ele sim Vai chover Faz chover Faz chover Abra-se o porto Abra-se o porto E faz chover Faz chover Abra-se o porto Do céu Se perdimos Se perdimos Jesus virá Jesus virá O porto Do céu O porto Do céu Do céu Se perdimos Nesta noite Nesta noite Te pedimos Bendimos Que o porto Que o porto É do céu Ele não grite É do céu Ele não chame Por Ele Faz chover, faz chover Abraça Jesus E faz chover, faz chover Sobre este lugar Abraça a porta dos céus Vem fazer o que nenhum homem fez E fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a luz, aviva a luz Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem cumprir Vem cumprir Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem Vem fazer Vem fazer Vem fazer Que seja Vem. Que seja Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL